Aí o aluno aqui veio mostrar para os pais, o outro veio mostrar. O que você coloca nesse escaninho aí, aluno? Pode ficar à vontade. Coloco os cadernos, manuais, militares. Sim, senhor. E também a guia de licença. Onde que é? Mostra o seu escaninho aí. Qual que é desses aí o seu? Ah, legal. Fica tudo numerado aí, né? Sim, senhor. Ninguém mexe, não? Sim, senhor. Não mexe, né? É isso daí. Bacana. Qual é o seu nome? Rafael, senhor. Rafael? De onde você é? Sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tem muito carioca aqui, hein? Vou voltar aqui no final do ano para ver você pisar naquela grama lá, hein? Sim, senhor. É isso aí. Olha lá, o aluno mostrando para os familiares. Os familiares são da onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também. Falei para você que tem muito carioca aqui? Aí, ó. Veio conhecer aqui as instalações, olha lá. Vendo a sala de aula do aluno, mostrou esse escaninho. Até banheiro estava aberto hoje. Tudo para a mãe, a mãe e o pai ver tudo, né? Portas abertas. Vai ficar tranquila? Vai ficar tranquila ou não? Ficou preocupada? Não. É isso aí. Vai dar tudo certo. Com certeza. Falou.